Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos falar hoje de costela de adão, gente. É isso mesmo, vamos falar dessa plantinha aqui, viu? Se você tem uma aí na sua casa, está na dúvida de cultivo, como fazer muda, qual substrato e tudo mais, vamos falar sobre ela? Vamos nessa? Então pessoal, hoje vamos falar de costela de adão, gente. Estou com duas mudinhas novas aqui, olha que espetáculo. É umas plantinhas muito bonitas, essa daqui é pequenininha ainda, viu? Mas Daniel, não ficou com as folhinhas ainda, que ela mantém as folhas tudo assim, igual. Eu vou deixar um aqui com muito tempo, para você ver como ela fica. No início ela fica assim mesmo, futuramente ela vai começar a abrir as folhas. Então pessoal, primeira dica, como fazer muda? Opa, vamos lá, é muito fácil, viu? Você vai estar cortando, aonde sempre pega um galinho desse aqui, olha, que é tipo uma raizinha que vem e corta, só colocar na terra igual está aqui, olha. Um substrato com bastante matéria orgânica, que vai ter uma maravilhosamente muda sim, tá certo? Essa é muito fácil de fazer mudinha de costela de adão. Segundo, gente, para você cultivar uma costela de adão em qualquer ambiente, é isso mesmo. É uma plantinha que se dá bem em ambiente até que tenha bastante sol ali, mas dá para cultivar, ela se adapta fácil em qualquer ambiente. Essa é boa, viu? Tem uma plantinha que dá para cuidar dentro de casa, lá no quintal, na área de serviço, isso é importante. Segundo, gente, é importante muito saber que essa planta não tolera muita água, então toma cuidado, viu? E você não jogar água todo dia nela. Principalmente, gente, que plantinha em vaso não precisa estar colocando água todos os dias nesses vasinhos. Então, aí você vai se adaptar conforme seja a necessidade do teu ambiente. Às vezes você mora no canto quente, precisa de mais água. Mora no canto mais frio, menos água. Então, daí por diante, você olha para essa plantinha, você vai ver que é uma planta bonita. Dá uma limpeza nas folhas. Isso também é muito bom fazer isso aí, porque vai deixar as folhinhas mesmo bem mais bonitas. Terceiro, gente, substrato para essa planta aqui, qualquer um, viu? Não tem restrição para substrato. Fertilizante, é muito importante usar. Eu sempre recomendo. Por que, Daniel? Porque para tu ter planta bonita tem que ter nutriente. Isso a gente todo dia fala em vídeo, todo dia eu falo isso com vocês. Tem que ter nutriente. Então, procura aí um bom fertilizante. E aí, também uma boa adubação. Faz tua adubo em casa também ou compra para deixar essas plantinhas maravilhosamente bonitas. Tá certo? Eu me chamo Daniel. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.